Eles andam juntos, José Antônio. São mais que amigos, não são? Não quero que o Otávio tenha contato com ela e que vá à sua casa. E que eles se entendam. No calor da emoção, a revolta. Vamos nos divorciar. Otávio decide. Eu vou voltar com a Mari Cruz. Mas nesta terça, 5 da tarde, o caminho não está livre. A senhora tem que se defender. Vamos lutar juntos. Por que faz isso, engenheiro? Qual o motivo? Coração Indomável